Olá amigos, mais um vídeo pra vocês e mais uma vez a cantora Jenny vê com a linda canção E se você gostar, como sempre, se inscreve aí no nosso canal Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor, como o céu vai sumindo Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor, como o céu vai sumindo Foi uma noite igual a esta, que tu me deste o coração O céu estava assim em festa, porque era noite de São João Havia balões no ar, chote baiano salão E me ferrei no teu olhar, que incendiou meu coração Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor, como o céu vai sumindo Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor, como o céu vai sumindo Foi uma noite igual a esta, que tu me deste o coração O céu estava assim em festa, porque era noite de São João Havia balão de cor, como o céu vai sumindo E me ferrei no teu olhar, que incendiou meu coração E me ferrei no teu olhar, que incendiou meu coração É isso aí meus amigos, esse foi nosso vídeo Falou, e até o próximo vídeo É isso aí Aplausos Aplausos Aplausos